Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, a mais um episódio da Lore, da sequência dos livros da Heresia do Horus. Esse é o livro 2, então caso você não viu o primeiro, recomendo começar no início aqui da playlist. E hoje vamos falar do livro Deuses Falsos. Claro, eu não vou ler o livro pra você, vai ler o livro, se tu quer ler o livro, é bom, é bom, é legal, ainda mais do Graham McNeil, são muito bons. Mas eu vou fazer aqui um resumão da história, dos pontos chaves, dar uma embelezada numa coisa que ela é, porque é legal o jeito que eu conto a história. Mas vamos ver aqui a situação, e a ideia geral e o contexto da história, tu vai entender, se tu seguir aqui os nossos vídeos. Então, pra você, é você mesmo que eu estou falando batata, que não vai ler o livro, não se preocupe, você vai entender o que aconteceu na Heresia, se tu seguir o áudio do canal, não tema, vamos começar. No livro anterior, nós vimos que o Horus, apesar de ter muito, muito sucesso, como mestre de guerra da Grande Cruzada, como líder da força militar do Império, na expansão da humanidade, ainda assim se sentiu uma falha, o Horus falhou diversas vezes, e cada vez que ele falhava, isso pesava na consciência dele, porque ele queria tentar ao máximo ser pacífico, e aquele conflito com os Interex, uma facção que era, pra ele, incrivelmente fenomenal, porque eles conseguiram dar um jeito de não exterminar uma facção alienígena, mesmo que absurdamente agressivo e incapaz de conversa, eles fecharam os Megarachnidios em um planeta e isolaram eles lá, então vive, deixe viver, o Horus achou aquilo uma coisa muito honrada e bonita, ele viu eles conviver com outros alienígenas, o que era algo inimaginável pro Império, mas ele percebeu que aquela cooperação entre as duas espécies foi benéfica pros dois, e o Horus achou aquilo incrível, e ele queria aprender muito com isso, mas infelizmente não deu certo, será que foi algo que ele fez, será que foi alguma atitude que ele tomou, deve ter sido alguma coisa que ele escolheu, ele se culpava por aquela falha? Não culpe o Horus, culpe o Erebus, tu vai entender, eventualmente, mas o Horus não sabia o que tinha acontecido, ele achou que eles foram acusados injustamente, e que ele estava tentando capturar eles, fazendo eles baixar as armas, e aí acabou que eles saíram atirando e matando todo mundo, que é o que o Astarte faz, e aí depois disso, a diplomacia foi por água abaixo, e os Inter-Ex seriam mais uma facção que deveria ser conquistada, mas não nesse momento. O Horus, provavelmente por uma questão de ego, quis sair dessa situação por vergonha, por ter falhado na parte diplomática, e ele queria resolver qualquer outro pepino, menos lidar com aquilo ali, nesse momento, e com isso, ele e o Sanguíneos acabaram lutando juntos contra uma facção de aliens, que a gente viu no livro passado também, e o Sanguíneos estava junto com ele por um tempo aqui, e eu não lembro se foi nesse livro, mas tem uma situação que acontece, quando o Horus ainda era o Horus, e o Sanguíneos está aqui junto com ele, eles conversam, cara, numa parceria, numa broderagem, e o Horus diz, um dia, Sanguíneos, vai acabar isso aqui, um dia não teremos mais inimigos para enfrentar, um dia não teremos mais guerras para lutar, e quando esse dia chegar, meu irmão, nós vamos poder conversar à vontade, e jogar a Regicida, que é um jogo que eles jogam aqui, para quanto tempo a gente quiser, e o Sanguíneos diz, eu vou gostar muito disso, mas admito que vou sentir um pouco de saudade, de lutar junto com você, no campo de batalha, e o Horus dá um sorriso, os Sanguíneos dão um sorriso, e o Horus diz, realmente foi legal lutar junto contigo de novo, meu irmão, espero que um dia a gente, mais uma vez de vir do campo de batalha, e se nós tivermos um tempo para se divertir, sem se preocupar com isso, também vai ser legal, aí os dois se cumprimentam assim, igual o Schwarzenegger no Predador, tipo aqueles dois braços bombados, e aí um olha para o outro, diz até mais meu irmão, e o outro diz até logo, meu camarada, e cada um vai para o seu lado, mas é uma situação bonita, é uma situação de amor, de carinho, que broderagem incrível desses dois, e o Horus e o Sanguíneos dão tchau um para o outro, e cada um continua o seu caminho, momento bom, momento bonito, entre os irmãos, só queria trazer aqui, para mostrar que o Horus, era um cara legal, tá, beleza, tirando agora esse momento, infelizmente nós temos que parar de falar sobre os personagens legais, para falar sobre, os patéticos e ridículos humanos não melhorados, pessoas mortais, eu e você, por exemplo, e na expedição, graças a, ideia mirabolante do Malkador, foi anexado, um grupo de civis, que alguns diriam que era meio que inútil, outros diriam que era algo importantíssimo, para que os atos feitos na Grande Cruzada, fiquem eternos, os Remembrancers, os relembradores, e dois desses relembradores, vão ser importantes para a história do livro de hoje, então eu gostaria de apresentar para vocês, eu não achei nenhuma imagem da Petronela Vivar, então achei essa imagem, acho que é uma criada por AI aí na internet, estava disponível na internet, peguei, lamento, eu sei que vocês não gostam de inteligência abominável, e ela era uma escritora absurdamente famosa, de uma família extremamente rica e nobre, que tinha tudo o que queria, ela tinha uma nave pessoal, para ter uma ideia, tipo, uma pessoa muito, muito rica, e o Ignacio Carcassi, o Ignacio, o Ignacio, o Ignacio, ele era um poeta, e um poeta bêbado, cara, que ninguém gostava, que o pessoal achava ele meio grosseiro, por quê? Porque ele falava verdades, ele dizia verdades, e por isso eles os odiavam, o Ignacio falava o que estava acontecendo, e parece que ele sentia o que dói da pessoa, quando tem alguma coisa assim que tu não quer falar, ele vai falar nesse assunto, ele é um cara inconveniente, extremamente grosseiro, e que alguns gostariam de enfiar uma mão na cara, mas ele estava ali também, e era muito, muito famoso, apesar de ser um poeta, acho que nunca vi um poeta ser famoso, até aqui é, e em si, eles estão presentes na expedição, junto com inúmeros outros relembradores, que fazem várias coisas, desde pinturas, livros, poesia, música, para relembrar os heróis da Grande Cruzada, então, eles estão presentes, e esses dois vão se destacar, a Petronela principalmente, porque o Horus, quer que ela faça, uma bibliografia dele, mas por enquanto ele está muito, muito ocupado, e ele não tem tempo ali, de passar conversando, fazer uma bibliografia, então, ela está querendo, tipo, ela tem uma visão de mundo, um pouquinho diferente, ela quer ver, o campo de batalha, ela quer ver os soldados em ação, ela quer ver o conflito, e ela tem um olhinho brilhando, tipo, nunca teve uma consequência, de suas ações, né, viveu, tipo, num casulo a vida inteira, e o Ignacio já não, ele já odeia todo mundo, não gosta de nada, tudo é chato, tudo é ruim, e a única pessoa, que ele gosta, é o nosso Loken, porque o Garvel Loken, ele, é tipo, um cara honrado, e que fala o que pensa, e o Ignacio consegue respeitar isso, então, eles são os únicos que se dão um pouco bem, mas tirando isso, todo mundo não gosta dele, é importante, para depois aqui na história, só fica na cabeça, que os dois são relembradores, e que eles vão aparecer, mais tarde, beleza, voltando a história agora, depois que o Sanguíneos vai embora, depois que o Horus, está ali sozinho, ele tem que lidar, com a vergonha, da falha, e, quem é que está ali, para fornecer, palavras de carinho, e consolação, quando alguém está, com uma instabilidade psicológica, não se preocupe, o Chaplin, os oficiais responsáveis, pela paz de espírito, eu estou aqui Horus, para conversar contigo, para fazer uma terapia holística, com o Cristalzinho, para tirar essas vibes ruins, da tua cabeça, e o Erebus, mostrando ali, good vibes para o Horus, começaram a ter um papo cabeça, os oficiais do Morneval, os oficiais do Horus, estavam meio que emputecidos, porque o Horus, estava passando mais tempo, com o Erebus, do que com qualquer um, da própria legião, o que não era legal, e o Erebus, cara, ele começou a fazer, a cabeça do Horus, dizendo assim, não, você não pode ter falhado, impossível você falhar, esses humanos, é que eram errados, esses humanos, estão, dormindo com alienígenas, no caso, não no sentido literal, seu cultista, deslanesche, no sentido figurado, eles estavam, cooperando com alienígenas, o que é, inaceitável, e você fez a coisa certa, e mata todos, não dá para acreditar, no que um povo assim fala, tudo que saiu da boca deles, é mentira, se eles falaram alguma coisa, sobre causa, não existe, não ignora isso aí, e em si, eles são, completamente do mal, e o Horus, não fez nada errado, e aí, o Horus, dá um sorrisinho, fica feliz, ele massageia, o ego do Horus, e ele fala, exatamente, aquilo, que o Horus, quer escutar, o desgraçado, é um língua de cobra, e ele fala, exatamente, o que o Horus, queria ouvir, e aí, o Horus, fica ali, conversando com ele, se abrindo com ele, e ele vai conversando, e dando uns conselhos, assim, na parceria, para o Horus, tipo, ele vai induzindo, a pessoa, e lendo ela, o Erbus, é um desgraçado, manipulador, se o Horus, é um baita, manipulador, o Erbus, é quase, do mesmo nível, mas, numa força, ele ainda faz, uma coisa meio, passiva, agressiva, tu vai ver, tu vai entender, na história, mas, em si, o Erbus, e o Horus, agora, estão passando, mais tempo, que o confortável, e o Horus, acaba fazendo, algumas coisas, que ele, normalmente, não faria, se não fosse, esse cobrinha, falando, no ouvido dele, uma delas, ele, finalmente, segue, a dica, do imperador, que, Horus, meu querido, você sabe, que seu pai, queria muito, que você, renomeasse, a sua legião, então, por que não, renomear, a sua legião, já que o imperador, que nunca erra, né, quis fazer isso, você deveria, seguir esse padrão, até, para, que eles saibam, e tenham, a lealdade, sabe, da valorização, que você dá, para o trabalho deles, e que isso, aumente, ainda mais, o fervor, e a lealdade, de seus filhos, a você, até, fica a dica, filhos do Horus, que nome legal, para uma legião, e aí, o Erebus, botando essas ideias, na cabeça do Horus, o Horus, acaba, fazendo isso, que até hoje, até esse momento, o Horus, era um cara, absurdamente, humilde, e, tanto, que mesmo, depois, dele assumir, o controle da legião, do contrário, da maioria, de seus irmãos, ele se recusou, a mudar o nome, dos Luna Wolves, os Lobos Lunares, que era o nome, original, da legião, porque, ele valorizava, a tradição deles, o que eles fizeram, até esse momento, de ter encontrado, o Horus, na grande cruzada, então, ele deixou isso, como uma homenagem, àqueles soldados, terrestres, ao sacrifício, que eles fizeram, até agora, e, a toda a tradição, da legião, mesmo antes, do Horus, assumir o comando, porém, 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 agora, ele decidiu, escutar o Erebus, e mudar, e as cores, o antigo, era um prata, meio fosco, com dourado, meio, na real, era um branco, era mais para o branco, e agora, passou, para um verde claro, com detalhes, ainda em dourado, e, eu tenho que admitir, é difícil, eu falar, que o Erebus, dá alguma ideia boa, mas, a mudança, na coloração, aqui, ficou, fenomenal, pense, numa cor, muito, 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 boa, para pintar, uma miniatura, porque, é um negócio, meio, meio, fosco, meio, apagado, e, fica legal, dá uma impressão, tipo, de batalha, e, luta, e, é um verde, que brilha, em alguns pontos, com vários detalhezinhos, reluzente, umas partes, meio, de bronze, outros, mais, em dourado, que fica legal, então, é bonito, na miniatura, fica bonito, e, agora, a partir desse momento, os Luna Wolves, não existem mais, não são mais, os Lobos Lunares, são, os Filhos, de Horus, e a iconografia, a cor, a bandeira, e tudo mais, vai ser modificada, com base, no decreto, do War Master, então, todos, agora, seguem, a ordem do Horus, e a legião, começa o processo, de mudança, durante, esse evento, ocorrem, algumas, pequenas, histórias, internas, mas, nada, assim, extremamente, digno, de nota, porém, 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 tem algumas, coisas, que eu gostaria, de salientar, aqui, distinguir, é, que, agora, a missão deles, é, recebida, uma mensagem, e o Erebus, não é enviado, antes, do resto da legião, porque o Corferon, um outro portador, da palavra, relatou, uma, rebelião, em um planeta, antes, dominado, pelos, Lunawolfes, então, era um planeta, pacificado, pelos, Lunawolfes, e, agora, o Erebus, recebendo, essa notícia, grande, Horus, meu rei, eu vou primeiro, para ver, o que está acontecendo, não te estressa, se for verdade, essa, urgente, e, terrível, notícia, eu vou, pessoalmente, te falar, não vai ser, por um terceiro, eu quero ver, com meus próprios, olhos, às vezes, a gente tem que ver, para quê, né, meu Horus, vou lá, primeiro, falar com o Corfero, ver se realmente, aconteceu isso aí, e, aí, o Erebus, rapidamente, coloca uma maleta, escondida na nave, isso aí, eu estou colocando, aqui na história, só para te saber, que ele colocou, uma coisa na nave, e, ele foi, em direção, ao planeta, que foi relatado, a insurreição, de repente, ele volta, e diz, Horus, é terrível, é pior, do que eu imaginava, o mundo, realmente, se rebelou, e o pior, de tudo, o Eugantemba, quem que é, Eugantemba, que nome feio, eu sei, eu sei, eu sei, Eugantemba, era o oficial, da Solar Auxilia, o líder, ali, dos humanos, da guarda, que foi colocado, pelo próprio, Horus, como comandante, da guarnição, aqui, para manter, esse local, seguindo, o império, obediente, se rebelou, abertamente, contra o imperador, e ele, estava agora, liderando, os rebeldes, meu caro, Horus, que coisa, horrível, o Horus, quando escutou, essa notícia, que o planeta, de Daven, havia, se rebelado, um planeta, que ele, conquistou, e que os, Luna Wolf, dominaram, e estava, seguro, bem, atrás, da linha, de frente, isso, não, ficar, assim, ainda, mais, que aquele, traidor, do, eu, Gantemba, fez, nossa, guspiu, na cara, do Horus, porque o Horus, confiava nele, botou ele, ali, como comandante, e agora, ele, traiu, o império, o imperador, e a confiança, do Horus, e pior, ainda, fez o Horus, parecer, feio, né, porque, né, bobo aqui, por ter colocado, o cara, errado, agora, o Horus, tinha que se vingar, com as próprias, mãos, o, Erebus, sabia disso, ele, sabia, que o Horus, ia ficar, puto, ele, sabia, que o Horus, ia ficar, tipo, é que, isso, ia ofender, o ego dele, isso, ia ofender, aquela sensação, de que ele, nunca, erra, por que isso? Os primarcas, assim, como nós, tem emoções, né, né, somos humanos, eles são humanos, melhorados, em algumas partes, mas, a emoção do primarca, é potencializada, tanto, que, nas histórias, aqui, de vez em quando, eles estão ali, rindo, conversando, de vez em quando, eles estão extremamente sérios, aí, todo mundo fica tenso, porque, ele tem um ar, cara, de um gravitazo, um poder imenso, e, também, eles são uma máquina de matar, absurda, então, né, tu não quer irritar o primarca, mas, em si, eles têm, tipo, uma mudança de humor, e de comportamento, às vezes, de um minuto para o outro, e, imagina quando tu tá feliz, e, de repente, sei lá, tu bate o dedinho, tu fica puto, é isso que acontece com o primarca, só que, numa escala, tipo, 20 vezes mais, então, aqui, um amigo pessoal, alguém que ele achava que conhecia, confiava, traiu a confiança dele, ele não ia deixar barato, ele não ia mandar outra pessoa resolver o problema, ele iria resolver o problema, e aí, o Erebus, com a sua linguinha de cobra, começou, Oros, meu caro War Master, meu comandante, meu senhor, você não deveria ir, você não precisa ir, Oros, nessa legião, cada um dos soldados aqui presente, está mais do que disposto, a ir no seu lugar, porque se for uma armadilha, ou um risco maior, você é valioso demais, nós estamos todos prontos, a morrer por você, eu vou também, com os meus portadores da palavra, você não precisa ir, uuuh, que filho da mãe, porque, falando isso, não falou só para o Oros, ele falou isso na frente dos oficiais, entendeu, numa reunião ali do Mornival, e do resto dos oficiais, porque eles estavam discutindo, qual era o curso de ação, depois de descobrir essa rebelião, e, o Oros, cara, na frente dos outros, não pode parecer fraco, então, como é que ele vai dizer, não, eu não vou, eu vou mandar alguém ir lá por mim, porque pode ser perigoso, isso não existe, não existe, o Oros, agora era uma questão, se antes era pessoal, agora é extremamente pessoal, porque ele tem que mostrar, que ele domina o negócio, que ele vai se vingar, que ele é um cara, que a honra dele vai ser resgatada, e que ninguém, 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 vai matar aquele desgraçado do El Gantemba, se não for ele, então, todo mundo captou a mensagem do Oros, o Oros ficou muito emputecido, e ele não percebeu, que ele estava sendo, usado, mas, são planos, há milhares de anos em processo, segundo, os nossos queridos World Betters, então, o Oros caiu, que nem um idiota, um cara tão inteligente, e tão burro, ao mesmo tempo, porque o Erebus mexeu, no ponto fraco do Oros, o Ego, a questão, tipo, eu até ia dizer soberba, mas não é bem soberba, é mais, o, orgulho, isso, acho que a palavra correta seria orgulho, e esse orgulho, não pode ficar ferido, e quem feria esse orgulho, não pode sair ileso, e o Erebus leu o Oros, como um livro aberto, e agora o Oros, foi totalmente manipulado, a dar a ordem, de ir, para aquele planeta rebelde, e resolver essa situação, pessoalmente, o Mornival falou, senhor, é óbvio que é uma armadilha, isso é uma armadilha, é claro que é uma armadilha, mas o Oros, não, não é uma armadilha, não importa, nós vamos resolver isso, agora, e tem um detalhe aqui, o Oros e o Mornival, não estão batendo assim, coordenados um com o outro, já faz um tempinho, desde que o Abaddon ali, deu a despirocada, de vez em quando, o Oros está preferindo mais, os conselhos e a presença, do portador da palavra aqui, do Erebus, do que do próprio Mornival, por que isso? Em parte, é uma coisa psicológica, meio que subconsciente, para se proteger de crítica, porque o Mornival, eles são abertos a falar o que eles querem, então eles podem dizer, eu nessa situação faria diferente, e aí o Oros, tipo, não tomando o cu, não gosto disso aí, não acho legal, não precisava, necessário, se não comentar, cala a boca, e aí começava ali, uma discussãozinha, o Oros não queria isso, não queria, não queria, não queria de jeito nenhum, imagina assim, se tu, numa situação que tu fica desconfortável, o Oros ficaria 20 vezes mais desconfortável, então ele tentava evitar essa situação, e o Mornival agora, às vezes, estava criticando, duvidando dele, e por isso, o Mornival, vai ser colocado de lado, como assim? Nessa missão, o Oros vai liderar, e junto com ele, ele colocou um comandante, chamado Verulamoy, e o Verulamoy, ia lutar, e liderar, a força de assalto, que iria junto, com o Oros, ele não era nenhum membro, do Mornival, e os oficiais maiores, ali do Mornival, vão ser colocados, para proteger, o perímetro, enquanto o Oros, lida, com a situação, eles foram colocados, como oficiais, de linha de retaguarda, uma segunda linha, por quê? Porque o Oros, estava um pouquinho, puto com eles, e ele botou eles, para que eles, aprendam uma lição, de humildade, e que o teu lugar, está em jogo, que vocês não estão garantidos aqui, então é melhor, você ficar quieto, e me obedecer, e a mensagem, foi escutada, eles ficaram, um pouquinho mais quietos, depois disso, mas o pessoal, ainda, tinha uma certa, como eu vou te explicar, liberdade, de conversar, com o Oros, não tão abertamente, agora, porque eles perceberam, que se tu falar, o que o Oros não quer ouvir, o Oros vai te rebaixar, então, melhor falar, às vezes, o que ele quer ouvir, é, às vezes, é melhor, cara, uma, fora aqui do texto, uma verdade inconveniente, do que, uma mentira agradável, mas a maioria, das pessoas, prefere a mentira, porque a mentira, tu pode simplesmente, ficar confortável, e não fazer nada, então, o Erebus, estava usando, essa fragilidade humana, de preferir mentiras, confortáveis, do que a crítica, verdadeira, do seu Mornival, a maioria, das pessoas, tem dificuldade, em aceitar, crítica, e isso, é uma fraqueza humana, muito comum, e o Oros, não era imune, a ser, um humano, beleza, agora, vamos para a missão, vamos para a missão, quero saber, o que está acontecendo, eles, eles, agora, foram, para o mundo, de Daven, um mundo, já dominado, um mundo, relativamente seguro, e um mundo, que deveria, já estar funcionando, o mundo, de Daven, era um mundo, primitivo, como assim, os humanos, que vieram para cá, eles viviam em tribos, ué, qual é o sentido, do império, dominar o mundo, e deixar o mundo, meio antiquado, tribos, cara, fazem guerreiros, fenomenais, e pessoas, com muita resistência, uma seleção natural, porque, eles vão lutar, um com o outro, por recursos limitados, vão ter que viver, na fome, na doença, tudo que é dificuldade da vida, então, esse pessoal, dessas tribos, são um estoque, ótimo, para recrutar, novos Astartes, porque eles são, é só, tu tenta procurar, o melhor, e mais resistente, dos seres humanos, para ficar, o máximo possível, o melhor guerreiro, que tu pode criar, então, ter uns mundos, que são selvagens, é necessário, para o recrutamento, dos Astartes, e também, porque, mesmo o império, sendo vasto, os recursos, aqui, estavam sendo utilizados, na grande cruzada, então, não tinha recurso infinito, para desenvolver, qualquer pedacinho de terra, que gira em torno de um sol, se o planeta, não tinha um valor maior, não tinha necessidade, de tu investir nele, pelo menos, não nesse primeiro momento, então, muitos lugares, foram deixados, meio que como, mundos mais antigos, mais assim, tipo, numa questão, de desenvolvimento tecnológico, por diversas razões, durante a grande cruzada, e o mundo de Daven, era um mundo, selvagem, e, ele possuía, uma lua habitável, e a lua, era formada, por florestas, e plantas, então, era um local, com oxigênio respirável, e um local, cheio de vida, quando, o Oro, chegou no planeta, nada, não tinha fogo antiaéreo, não tinha resistência organizada, não tinha nenhum exército, lutando contra eles, insurrecionista, e o mundo, estava como sempre foi, as tribos, receberam ele, tipo, normal, não tinha nada, assim, errado, e o pessoal, ficou, Erebus, você está louco da cabeça, você tem problema, porque, o mundo, está pacífico, que que houve, e o Erebus falou, os rebeldes, se retiraram, para a lua, meu senhor, eles não estão mais aqui, e realmente, as guarnições, e os soldados, daquele Eugantemba, não estavam presentes, no planeta, o único lugar, que eles tinham, para fugir, era a lua, habitável, de Daven, e, naquela lua, havia uma coisa, estranha, um sinal, um sinal, de Vox, que conseguia, ser captado, no espaço, e esse sinal, de Vox, ficava, emitindo, umas mensagens, estranhas, que lembrou, o nosso, Garvel Locan, daquela, mensagem, que ele escutou, naquela, montanha, onde, os cultistas, lá, o pessoal, fanático, por aquela, religião, estavam, tentando, fazer uma resistência, e, quando, eles invadiram, apareceu, aquela, criatura, demoníaca, era, uma, mensagem, muito, semelhante, para ele, e, isso, dava, para ele, uma, sensação, horrível, e, essa, mensagem, esse, potente, sinal, estava, vindo, da, lua, com, certeza, se, existia, um, rebelde, ali, eles, estavam, no, foco, desse, sinal, algum, tipo, de, fortaleza, ou, algum, tipo, de, coisa, maior, e, os, sensores, não, conseguindo, captar, muito, bem, próximo, daquele, sinal, portanto, foi, optado, por, um, plano, tático, de, invadir, em, quatro, linhas, de, avanço, diferente, uma, por, lado, e, conforme, eles, se, fariam um perímetro ao redor, e, depois, avançariam com cuidado, com o apoio de fogo de longa distância, de algumas titãs, então, a Ligio Morte estava aqui, iria ter suporte a longa distância das titãs, iria ter um perímetro formado por Astartes, qualquer resistência que tivesse a ler, ia ser, devastada, com isso, o plano foi dado, e, agora, era a hora, do desembarque, e, antes só, de acontecer o desembarque, já que nós vamos ter soldados, dos filhos do Horus, e dos portadores da palavra, lutando junto, o Garvel O'Loken, cara, decidiu, bater um papo cabeça, com o Erebus, porque o Erebus estava esquisito, tinha alguma coisa errada com o Erebus, e ele queria conversar com ele, para tirar algumas dúvidas, e, quando ele conversou com ele, ele perguntou para o Erebus, se ele conhecia, o que que era, caos, o Erebus falou, não, não, meu amigo Garvel O'Loken, isso aí não existe, isso aí é um mito, criado por mentes fracas, que acreditam, que as forças do imaterial, dos poderes psíquicos, como o do Imperador, ou do Magnus Vermelho, são uma espécie de magia, isso é criado, por pessoas fracas, com mente pequena, que são supersticiosos, e que acreditam que, os poderes do outro lado, do imaterial, na verdade, são uma forma de magia, mas eu te garanto, isso não existe, o imaterial, é apenas energia, e, e aí, o Garvel O'Loken perguntou, você sabe alguma coisa, sobre as criaturas, que habitam por lá, o Erebus falou, não, não, cara, não, não te estressa com isso aí, essas criaturas, são uma manifestação natural, é uma espécie, de monstro, alienígena, que, extremamente idiota, que não tem noção, de nada, e que simplesmente, ataca e mata o que vê, assim como um predador normal, mas, não existe nada inteligente, do outro lado, apenas uma espécie, de, um predador natural, que, pode ser facilmente, enfrentado, nada, para se preocupar, esse negócio de caos, é apenas coisas, que botam, na tua cabeça, e o Garvel O'Loken, então, falou para ele, do que ele conversou lá, com aqueles inter-ex, porque tinha um comandante da guarda, que, conversou com ele, sobre, bem superficial, sobre algumas coisas, sobre caos, e algumas coisas, sobre a corrupção caótica, e o Erebus falou, não, cara, não acredito, que tu está levando a sério, o que aqueles humanos, que colaboram com a alienígena, falaram, eles são uns loucos, eles acusaram, o nosso senhor, o War Master, aqui, o grande Oros, de ter roubado, o anatema, do museu, isso não faz sentido nenhum, eles são insanos, não leva a sério, as loucuras, que esse pessoal falou, eles provavelmente, estavam tentando, botar dúvida na tua cabeça, para enfraquecer, e pensando, que nós somos, seus inimigos, não leve nada, do que aqueles venenosos, tem a falar, e aí, o Garvel O'Loken, ficou, não, beleza, era isso mesmo, que eu queria escutar, estou feliz, agora eu entendi, agora eu saquei, agora tudo faz sentido, e ele saiu, bem feliz, dessa conversa, com o Erebus, porque agora, ele estava, totalmente, tranquilo, e reassegurado, que não tinha, nada para se preocupar, só que, peraí, 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 depois que ele saiu, da conversa, com o Erebus, já tinha saído da sala, ele se tocou, uma coisa, um detalhe, cara, ninguém nunca, falou para eles, o que, que tinha sido, roubado, no museu, como é que o Erebus, que tinha sido, uma arma, anatema, e aí, ele ficou, com uma pulguinha, atrás da orelha, por que, que o Erebus, sabe, exatamente, o que foi roubado, e aí, nesse momento, ocorre, uma discussão, uma briga, entre, o Ignacio, e o Abaddon, como assim, depois, dessa conversa, com o Erebus, o Garvel, o Louken, cara, pegou esse Ignacio, aqui, o Remembrancer, para acompanhar ele, porque, ele deu a ele, uma missão, e Ignacio, tu percebe, as coisas, e as pessoas, eu gostaria, que tu ficasse, de olho, nesse tal, de Erebus, e o Ignacio, ok, beleza, não tem nada a perder, tomou seu golinho, de cachaça, e foi junto, com eles, é, tem que falar, beba com moderação, né, porque é vídeo, tem que falar, para não ser desmonetizado, e, o Ignacio, estava junto, com o Garvel, o Louken, durante uma reunião, pré-operação, e, ele viu, o Erebus, e o Abaddon, trocar, uma pequena, medalhinha, de prata, um pequeno, simbolozinho, de prata, que ele estava, de olho neles, o tempo todo, e ele é bem detalhista, ele viu, essa situação, e aí, o Ignacio, chegou para o Abaddon, e falou o seguinte, o Abaddon, seguinte, cara, tu, vai dizer aí, para o grupo, o que, que é esse negocinho, que tu e o teu namorado, dividiram, ou tu vai ficar, para ti, uuuu, aí, o Abaddon, está puto, o Abaddon, falou, eu vou te matar, seu mortal, inútil, ele fecha a mão, porque o Abaddon, nunca foi um cara, muito calmo, o Ignacio, estava brincando, com a morte, e ele veio, para bater, e matar o Ignacio, na porrada, para matar mesmo, ele veio para matar, cara, não tinha dó, nem pedade, e o Garveoloken, felizmente, se colocou, na frente, e segurou, o Abaddon, mas, o Abaddon, perdeu, totalmente, as estribeira, e ficou, enfurecido, provando, por Garveoloken, que tinha, alguma coisa, errada, tem algo, que está acontecendo, aqui, muito, muito, ruim, que se ele, não pode falar, e tem que ficar, em forma, de segredo, e ele ficou, todo defensivo, e agressivo, com isso, tem algo, muito, errado, aqui, o Garveoloken, não sabia, na época, mas, meus amigos, vou já, tipo, um conhecimento, quebrar a quarta parede, aqui, o que estava acontecendo, aquelas, Warrior Lodges, aqueles alojamentos, do guerreiro, que foi criado, pelo Erebus, aqui, nos Lunawolfs, agora, Filhos de Oros, eles estavam, espalhando, propaganda, né, é o que eles fazem, e eles estavam, influenciando, e mudando, e tentando, manipular, as outras, legiões, né, portadores da palavra, fazem isso, e eles, estavam, aqui, espalhando, uma propaganda, anti-mortal, como assim, anti, os seres humanos, anti, a administração, imperial, anti, burocracia, anti-administratum, por quê? Porque, conforme, a cruzada, estava chegando, no fim, a humanidade, havia, pelo visto, acabado, com todos, os inimigos, planetas, os planetas, que antes, eram administrados, pelas legiões, estavam, agora, sendo administrados, pela, administroram, então, um órgão, governamental, uma administração, imperial, formada, por, burocratas, políticos, nobres, que, nunca, nunca, levantaram, um dedo, para matar, um alienígena, nunca, botaram, a vida, em risco, para, expandir, as fronteiras, da galáxia, e, agora, estavam, colhendo, os frutos, do sofrimento, do sangramento, e da dificuldade, que os astartes, fizeram, então, eles, não, é, tirando, a, no caso, tipo, uma, uma função, deles, para que eles, pudessem, se focar, em outra, os astartes, estavam, sendo, substituídos, por esses humanos, e, eventualmente, os astartes, iriam ser, apenas, um rodapé, na história, eles, seriam, esquecidos, abandonados, e, os humanos, iriam, tomar, toda a glória, que eles, mereciam, e, isso, cara, ressoava, muito, e, bem, no ouvido, de muitos astartes, porque, eles, estavam, se sentindo, mesmo, sendo, substituídos, por uma, administração, imperial, que, eles, consideravam, não, ter o valor, e, não, ter o sacrifício, que, eles, tiveram, então, eles, não, eram, merecedores, não, eram, dignos, de, ganhar, nada, e, isso, deixava, o pessoal, muito, nervoso, e, muito, puto, mas, era, o plano, do imperador, então, todo mundo, seguia, quieto, só, que, os, portadores, da, palavra, utilizando, esses, locais, informais, das, Waterloges, começaram, a, espalhar, essa, ideia, e, esse, conceito, que, a, administração, imperial, é, corrupta, ineficiente, e, não, digna, de, ganhar, os, espólios, do, sacrifício, da, luta, dos, astartes, e, que, os, astartes, deveriam, tomar, o, lugar, de, direito, muitos concordavam com essa ideia, e, assim, essa propaganda anti-administração e anti-humana estava crescendo, claro, 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 isso aqui, eles não sabem ainda disso, então, né, só para te saber, já que você aqui do canal, a gente gosta de conhecimento, mas, nesse momento, tudo isso aqui, fica não entendido, porque eles não sabem exatamente o que está acontecendo, mas, é isso, é basicamente isso, e o Abaddon, não gosta, mas não gosta mesmo, desses mortais, influenciando no assunto, dos seus melhores, ele não deu a permissão para esse mortal falar, quem é ele para se achar igual, ao grande Abaddon, então, os World Betters estão agindo aqui, no orgulho dos filhos do Oros, que é o ponto fraco deles, os caras são um gênio, na manipulação, só gostaria de deixar aqui essa informação, para te saber, e, chegando finalmente, na lua de Daven, a lua, cara, era para ser uma floresta, quando os soldados chegaram lá, isso aqui não era uma floresta, isso aqui é um cemitério, era um gigantesco pântano, um pântano que se estendia, por quilômetros e quilômetros e quilômetros, e, não era uma água, era uma coisa nojenta, parecendo um pus em decomposição, tanto, que mesmo os respiradores da armadura de energia, passavam o mau cheiro, e os soldados ficavam enojados, então, às tardes não vomita, quer dizer, ele pode cuspir, tipo, mas não vomita, ele já ficava com vontade de vomitar, porque o cheiro aqui era horrível, e, conforme eles foram andando naquela água, eles sentiram alguma coisa embaixo, no que eles foram ver, o que que era? Eram corpos, corpos em decomposição, dos soldados da guarnição aqui, estavam ali, apodrecendo, mas parecia que ele já estava apodrecendo, há muitas décadas, não era coisa de um dia dois, e essa região aqui, estava cheia, cheia desses corpos embaixo da água, mas eles continuaram avançando, e, conforme eles adentravam nesse pântano, uma forte neblina, ficava mais e mais densa, e a visibilidade, mesmo utilizando equipamentos de detecção, mesmo utilizando capacetes avançados, era de apenas, alguns metros, por causa dessa densa neblina, que ficava ao redor do pântano, e a mobilidade do Astarte, andando nessa água, era reduzida, mesmo assim, eles continuaram, seguindo o plano original, e avançando em direção, à fonte do sinal, afinal, o Horus comandou eles a fazer isso, eles vão fazer, até agora, zero resistência, não foi identificado nenhum sinal dos rebeldes, e, talvez, na fonte daquele sinal inicial, haveria alguma forma, de explicação, do que aconteceu aqui, e as Titãs, que deveriam prover, o auxílio de fogo, a longa distância, nesse momento, cara, estavam inutilizadas, ué, por quê? Naquela densa neblina, a visibilidade era zero, e os sensores, estavam com interferência, então, tu não conseguia atirar, sem arriscar, acertar, os próprios Astartes, por isso, os príncipes das Titãs, decidiram, não atirar, até de total certeza, de que eles não iam causar fogo amigo, ridículo, ridículo, não, não, isso é uma coisa que não é Skaven de se fazer, mas tudo bem, eles não são Skaven, eles são humanos, então, eles optaram, por não atirar, e, com isso, os soldados continuaram, sem o apoio de fogo superior das Titãs, em direção a fonte do sinal, e, outra coisa também, a comunicação entre os Astartes, estava extremamente dificultada, assim como aconteceu, naquela invasão anterior, o Garvel Louken, estava se sentindo muito, muito mal com essa situação, mas ordens são ordens, vamos, segui-las, até, o próprio Erbus, cara, falou para o Horus, durante uma reunião anterior, Horus, bombardeia, só bombardeia Horus, bombardeia, bombardeia mesmo, porque, provavelmente, aquele desgraçado do El Gantemba, deve ter alguma armadilha para ti, então, bombardeia de órbita, por que que ele fez isso? Para mais uma vez, dar uma cutucadinha no ego do Horus, se o Horus atirasse de órbita, ele era um covarde, ele não ia ter certeza, que ele matou o cara, e, isso não podia passar, por isso, o Horus, mesmo que, tipo, logicamente, isso aqui, era uma armadilha, ele decidiu comandar, e lidar com a situação sozinho, o Erebus estava realmente manipulando o Horus, muito mais do que o Horus conseguia perceber, e agora, avançando ali naquele pântano, adivinha só, os corpos mortos começaram a se mexer, e eu não sei se você sabe, mas corpo morto, não deve se mexer, então, quando eles começaram a se mexer, perceberam que alguma coisa estava errada, e esses zumbis, começaram a levantar, e vir em direção, aos nossos astartes, os astartes fizeram o que? Convidaram eles para tomar café? Não! Abriram fogo, com tudo, começaram a cortar os zumbis em pedaços, decepar eles, mas, mesmo com um pedaço do corpo faltando, arrancando um braço, uma perna, essas criaturas continuavam vindo, e, tu tinha que basicamente, ou decepar, ou destruir o corpo quase que por inteiro, para essas coisas morrerem, claro, esses zumbis, não representavam uma verdadeira ameaça aos astartes, a não ser que em grande número, quando eles tentavam derrubar o astarte, e afogar ele naquela água horrível, eles tentavam abrir a armadura, arrancar a armadura, e, apesar de parecer, um corpo em podridão, eles tinham uma força, enorme, capaz de arrancar o capacete, e abrir partes da armadura, afogando e matando o astarte, mas o principal, eles mais serviam, para imobilizar, eles tentavam segurar, os braços e as pernas do astarte, para que ele não conseguisse se mexer, enquanto, os seus, parentes maiores, acho que, na real, eles eram considerados como a forma maior, dessas criaturas, se aproximava, no livro, eles descrevem, essas criaturas maiores, como um monstro, alienígena, inchado, com uma pele, parecendo em podridão, com um olho só, e com um chifre único, que utilizam, armas longas, e enferrujadas, isso aqui, meu amigo, são, os demônios menores, de Nurgle, que estão vindo, para, fazer a função, do grande, papai Nurgle, mas, claro, os astarts, desconhecem, totalmente, os plague batters, e agora, eles vendo, essas coisas, vindo na direção deles, começaram a atirar, e, para surpresa, eles, aguentavam, uma quantidade, imensa, de punição, antes de morrer, e, quando morriam, eles, simplesmente, se desfaziam, mas, cara, os astarts, desciam, tudo que atiram neles, e, às vezes, tu gastava, um pente inteiro, para matar um ou dois, era, incrível, resistência, desses bichos, e, aquelas, armas, enferrujadas, os astarts, logo, descobriram, que, de enferrujado, elas, só, tinha, aparência, e, e, conseguia, cortar, a armadura, de ceramite, como, se, não, tivesse, nada, embaixo, era, absurdo, a força, daquela, arma, e, a penetração, de armadura, daquela, lâmina, enferrujada, e, pesada, e, os astarts, descobriram, que, tu, que, tentar, matar, esse bicho, e, focar, nele, antes, dos zumbis, e, os zumbis, estavam, ali, mais, como, distração, só, que, não, um, ou, dois, tinham, várias, centenas, deles, vindo, daquela, neblina, no, meio, dos zumbis, e, foi, uma, luta, feroz, os astarts, aqui, em, número, enorme, começaram, a, tentar se juntar, reagrupar, e, o, objetivo, agora, era achar um ponto, para se juntar, e, reagrupar, numa linha defensiva maior, e, tentar entender o que está acontecendo, porém, naquele pântano, com baixíssima visibilidade, não havia nada, para identificar, e, um ponto de, de, resenvu, como, é que se fala resenvu em português, um ponto de encontro, um ponto de reunião, acho que, ponto de reunião, é o mais fácil, tipo, uma montanha, um ponto alto, algum sinal, onde eles pudessem se agrupar, e, lutar juntos, os astarts, estavam separados, em grupos, agora, cada vez menores, e divididos, por essas criaturas, que tentavam isolá-los, e, matá-los, então, era necessário, um milagre, e, um milagre, vai acontecer, porque, até, quando elas erram, elas fazem certo, a titã imperador, que estava no planeta, detectou, uma nave, uma nave, não identificada, imaginando, que isso podia ser, uma nave inimiga, porque todas as naves aliadas, estavam com o identificador, ela pegou, ligou a arma antiaérea, e, tchuuu, explodiu a nave, e a nave caiu, o transporte civil, não era uma nave traidora, o transporte civil, que estava ali, de xereta, onde não devia, era, a nave da Petronela Vivar, por quê? Porque a mulher não sabe escutar não, também, ela pediu, para ver a batalha, o Horus, obviamente, recusou a permissão, que não, 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 uma batalha ativa, não sei se tu sabe, é um lugar que tu pode morrer, então você se viu, não, tu não vai para lá, mas ela, uma mulher empoderada, mandou o Horus, para aquele lugar, não, não mandou diretamente, ela mandou a ordem do Horus, para o lixo, e ela pegou, a sua nave, a sua vizinha pessoal, e junto, com o seu guarda-costas, ela decidiu, ir para o planeta, e felizmente, mesmo atingida, por uma arma antiaérea, de uma titã, a sua nave, muito resistente, não foi, totalmente, destruída, e ela não morreu, incinerada, numa bola de fogo, instantaneamente, bom para ela, na verdade, a nave, caiu, numa labareda de chamas, fazendo um enorme, fogaréu para cima, de uma grande, cortina de fumaça, que permitiu, que os Astarts, vissem essa cortina, a quilômetros, e ali, era o ponto, de encontro agora, todas as Astarts, logicamente, o pensar, que aquele negócio, era um sinal, para eles se encontrar ali, e eles começaram, aí, em direção, a esse negócio, o problema, é que ela caiu, no meio, de um pântano, repleto, dessas criaturas, monstruosas, de forma de zumbi, que estavam vindo, na direção dela, e essas criaturas, começaram, a abrir a nave, e entrar, nos destroços, e ela, e o seu guarda-costas, no cabine, de comando, estavam, cercados, pelas criaturas, que estavam, batendo, e tentando, entrar, de qualquer jeito, na cabine, felizmente, 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 ela trouxe, o guarda-costas, e o Magard, o nome, desse guarda-costas, ele possuía, uma arma, diferenciada, a arma dele, por ele ser, de uma família, tipo, a petronária, de uma família, extremamente rica, eles tinham, uma arma, da terra, o que? Uma arma, terrestre? Sim, uma arma, terrestre, muito, muito, antiga, que diziam, que ela, conseguia, retirar, o espírito, do corpo, claro, era uma coisa, assim, meio que, tipo, lendária, mas, pelo visto, toda a lenda, é baseada, em algum fato real, e no momento, que ele utilizou, essa espada, contra aquelas, criaturas, em forma de zumbi, no minuto, que ele encostava, nela, desfazia, e o morto vivo, voltava a ser, apenas morto, ele começou, a usar isso aí, para matar, algumas dezenas deles, mas, eles estavam, quebrando a nave, em outros pontos, e eles iriam, entrar em várias áreas, e ia ser impossível, segurar tantos, por muito tempo, mesmo, com uma arma, super efetiva, ele iria, acabar, sendo sobrecarregado, e morrer, era uma questão, de tempo, então, para ele, e a petronela, virarem, no caso, lanche, de criaturas, monstruosas, enquanto, ele estava ali, lutando, com todo, seu fervor, de repente, os zumbis, que estavam tentando, quebrar, as outras partes, da cabine, foram removidos, de cima, com tiros, de bolter, pesado, e o Horus, e sua força, de avançada, começaram, a cercar, a nave, e proteger, o civil, a petronela, no caso, e o seu guarda, costa, no momento, que o guarda, costa, viu o Horus, viu ele, tipo, limpando, ele, fez um juramento, para o Horus, que ele deve, a vida ao Horus, e que ele vai, seguir ele, eternamente, porque, tipo, ele vê o Horus, como um campeão, assim, cara, imagina, que tu é um guerreiro, e tu vê, tipo, um deus guerreiro, tá ligado, Sigmar, tu vai seguir, esse cara, tipo, nossa, o cara é muito foda, então, quando ele viu, o Horus, meio que, tipo, decidiu seguir, e obedecer o Horus, claro, a Petronela, falou, eu domino você, você é meu servo, lembre-se disso, porque, né, ele ia ter um contrato, ali, com a família nobre, e não obedecer isso, a cabeça dele, tá em jogo, mas, 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 ele fez, aqui, um certo, tipo, um pacto, de seguir o Horus, um dia, e de, eternamente, ficar grato, e idolatrar, o Horus, então, deixa isso aí, também, na memória, que, talvez, seja importante, mais pra frente, beleza, e a Petronela, ali, tipo, foi salva, e, agora, os filhos do Horus, começaram a se reunir, ao redor, daquela nave caída, e, felizmente, usando os comunicadores da nave, eles conseguiram informar, e dar ordens pelo Vox, e, agora, eles começaram a se juntar a ler, e formar o perímetro defensivo, que era parte do plano, e, com, agora, os Astaites reunidos, com o Horus comandando, eles conseguiram utilizar a Titã, pra dar um suporte de fogo, à frente deles, então, a Titã, limpou parte do campo de batalha, e, eles começaram a focar num lado só, e, aquelas criaturas monstruosas, foram cortadas, aos centenas, se não aos milhares, e, agora, esses zumbis e criaturas monstruosas, começaram a voltar pro pântano, se esconder, na neblina, e na água, e desaparecer, e, num momento, a linha, da periferia daquele sinal, estava segura, e a parte, à frente deles, havia sido bombardeada, pelas Titãs, então, o Horus ordenou, que ele, e o seu comando principal, junto ali, ao oficial, o Verulam Moi, fossem na frente, enquanto, Garvel, Loken, e o resto, ali, dos oficiais, iriam continuar, mantendo o perímetro, e mantendo, essas aberrações alienígenas, longe dele, pra que ele pudesse, resolver, o problema, pessoalmente, ok, todo mundo, entendeu a mensagem, o Horus, iria avançar, e o resto, iria aguardar, novamente, 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 é óbvio, que isso é uma armadilha, mas, o Horus, aqui, tava com sangue, nos olhos, e ele iria, até o fundo, desse mistério, e ele não ia mandar, ninguém, no lugar dele, nessa parte, não parece, que o Horus, sabe, o que, que tá acontecendo, não parece, que ele acredita, que essas coisas, sejam do imaterial, ele acha, que isso é alguma espécie, de alienígena, que tomou a mente, o corpo desses soldados, e que tá utilizando eles, como fantoche, depois de mortos, então, ele acha, que isso aqui, não é uma coisa, irreal, do imaterial, porque, as vezes, que eles tiveram contato, com criaturas demoníacas, foi em lugares, onde o imaterial, era caótico, tinha uma tempestade, do imaterial, então, nunca foi, num mundo, seguro, um mundo humano, confiável, um mundo, que não tinha nada, de energia caótica, que, né, tipo, não tinha nada, do imaterial, aqui, digno de nota, então, não fazia sentido, ter uma força, caótica, nesse local, uma força, que eles não sabem, eles não falam caos ainda, mas, uma força, tipo, do imaterial, aqui, não tem porquê, então, ele achava, que eles eram alienígenas, demonstrando, que ele sabe, um pouco, um pouco, um pouco, do que que é o warp, do que que é o imaterial, e que existem criaturas lá, mas, ele não conhece todas, ele não tem um conhecimento geral, muito grande disso aí, então, ele não conhece, o que que ele está enfrentando, nesse momento, nós aqui, fora do negócio, sabemos que isso aqui, são espíritos, que são invocados, e colocados nos corpos, eles são, tipo, demônios menores, de Nurgle, que meio que habitam o corpo, e utilizam eles, como uma forma, de movimentar, e trazer, esses espíritos, eles se alimentam de emoções, e, geralmente, pânico, dor, morte, e tudo mais, são as emoções, que mais alimentam, esses espíritos, espíritos, então, eles buscam essas coisas, e, aqui também, nós temos os demônios menores de Nurgle, junto com os espíritos menores, e eles estão aqui, num local, onde a influência caótica de Nurgle, é muito forte, por isso, esse pântano, e essa podridão, se você viu a série de Vrax, você já sabe um pouco, sobre isso, agora, o Horus, então, puxando a frente, e o resto, defendendo o perímetro, eles identificaram, o foco, e o centro, daquela anomalia, daquela mensagem de Vox, era, uma enorme, nave, capital, uma nave gigantesca, que estava caída ali, essa nave, da Marinha Imperial, estava ali, destruída, e apodrecendo, e, ela estava tipo Titanic, assim, sabe, um pedaço elevado, e, agora, ele olhou isso aí, e falou, incrível, como essa estrutura, consegue ficar em pé, com esse peso todo, não importa, se é dali, que está vindo, essa mensagem, nós vamos entrar, novamente, ele recebeu, avisos, Horus, não faz isso, Horus, não vai, mas, ele ignorou tudo, porque ele não, podia mostrar fraqueza, e se tem alguém, que tem que chegar, ao fundo disso aí, é ele, e ele também, está acompanhado, pelo Verulamoy, e pelos soldados, aí, deleite, então, não te estressa, vai dar tudo certo, e aí, o Horus, entra na nave, e observa, cara, uma nave, desse tamanho, gigantesca, ela é feita, para operar, em gravidade zero, no espaço, quando aplicada, a gravidade, de um planeta, as estruturas, de sustentação, da nave, não funcionam, direito, porque ela, não é feita, para isso, ela não é feita, para operar, em pressão gravitacional, ela é feita, para operar, onde não tem peso, então, a super estrutura, da nave, deveria, quebrar, sobre si mesma, mas, de alguma forma, a nave, estava, incrivelmente, preservada, no meio, daquele pântano, de podridão, uma parte dela, estava embaixo, da água, água não, podre, nojento, aquilo ali, aquela coisa, esquisita, e a maior parte, estava para cima, como eu disse, estilo Titanic, assim, elevado, então, eles abriram, uma fresta, no lateral, e entraram, eles, dentro da nave, inicialmente, não viram, nenhuma resistência, e eles, continuaram, avançando, e o Horus, se tocou, finalmente, cara, eu fiz merda, quando ele, já estava, meio que, dentro da nave, em direção, a ponte de comando, onde estava, vindo o sinal, ele se tocou, que era, matematicamente, impossível, essa nave, está de pé, ele demorou, um pouquinho, no cálculo, para se tocar isso, ou talvez, ele não quis, acreditar, que a nave, ia cair, mas, no momento, que ele estava, andando, na nave, o que, finalmente, já devia, ter acontecido, aconteceu, e a nave, caiu com tudo, quebrou, e rachou, e, o Horus, foi separado, por toneladas, de escombro, do resto, dos seus soldados, então, adivinha só, Horus, era sim, uma armadilha, ora, 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 temos um gênio, na sala, e o Horus, foi o último, a se tocar, como pode, ser tão inteligente, tão tapado, ao mesmo tempo, não importa, agora, que ele caiu, na armadilha, ele levantou, ferido, uma parte, de metal, quebrou, um pedaço, da sua armadura, e, enfincou, no seu abdômen, causando, uma ferida, grande, que, incapacitaria, um astarte, provavelmente, mataria, qualquer ser humano, mas, o Primarca, aquilo era, tipo, um arranhão, então, ele continuou, andando, como se fosse nada, isso, basicamente, não ia influenciar, muito, para ele, e, aquele leve, arranhão, que era, tipo, um bloco, de ferro, que, enfincou, na barriga dele, machucou, mas, dá para aguentar, ele, continuou, em direção, a ponte, porque, ele, sabia, que, os seus soldados, tinham, a ordem, de seguir, em direção, a ponte, então, eles, iriam, se encontrar, lá, ele, continuou, avançando, nos corredores, ali, demolidos, da nave, até, a fonte, daquele, sinal, e, chegando, na fonte, do sinal, ele, demorou, um pouquinho, porque, estava ferido, chegando, lá, ele, viu, o desgraçado, o, 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 apontado, por, ele, estava, ali, rindo, com, uma espécie, de, faca, uma espada, uma coisa, uma faca, meio, longa, na mão, e, embaixo, dele, estava, o, 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 antigo e confiável comandante, a, cara, nesse momento o Horus viu sangue fluer, ele pegou as armas e foi na base da espada longa em direção ao Elgan, Elgan Temba, é que eu tenho dificuldade com esse nome, é que Elgan Temba é muito, muito feio de falar, o Elgan, pronto, chama ele só de Elgan, e aí o Horus começou a lutar com ele, e normalmente, 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 um primarca contra um seguidor de Nurgle, mesmo que o seguidor de Nurgle receba várias bênçãos e meio que uma ascensão a Príncipe Demônio, ele não tem muita, muita chance contra um primarca enfurecido. Mas o Elgan tinha uma arma secreta, essa espada não era uma espada qualquer, era a arma Nemesis, um anatema, uma arma de metal vivo especial, que quando sussurrado para ela o nome de quem tu deve matar, a arma iria fazer de tudo para matar essa pessoa. E ele falou na arma, antes da batalha iniciar, Horus Lupercall, e quando ele falou isso, a arma começou a vibrar, e quando eles estavam lutando, a arma lutava mais do que o próprio Elgan, sabe a Excalibur, que tipo se mexe sozinha, basicamente isso. E a arma estava defletindo os golpes e tentando acertar o Horus, e o Horus percebia que tipo, ele desviava dos ataques, mas ele não tinha uma brecha para matar o Elgan, se ele não se botasse em risco ou utilizasse a sua armadura para defletir o golpe daquela arma. Então ele precisaria usar a própria armadura extremamente pesada para defletir o golpe, criar uma abertura e matar o Elgan. Ele notou isso durante a batalha, e a armadura do Primark, cara, ela é a melhor, a melhor armadura que existe no Império. Isso é um bloco, cara, de ceramite, os materiais mais resistentes que o ser humano consegue fazer. E é com várias camadas de armadura, isso consegue absorver um tiro de tanque, cara, um tiro de canhão a laser, como se fosse nada, um tiro de plasma, talvez arranhe a armadura. Então é uma armadura imensa, e no ombro dele, no ombro esquerdo, é a parte mais resistente da armadura. É um bloco de metal ali, feito para absorver danos de armas de energia, então isso consegue segurar uma espada de energia. Então era o local da armadura mais forte. O Oro, sabendo disso, utilizou o ombro esquerdo com aquele bloco de armadura para bloquear e defletir o golpe da arma, e conseguir deferir um golpe contra o Elgan Temba. Quando o Oro fez isso, a arma cortou o bloco de armadura do ombro dele, como se fosse faca quente na manteiga. É como se ela separasse as moléculas da armadura e atingisse diretamente o seu ombro, fazendo um corte no ombro. Cara, uma arma na tema dessa aqui, se te arranha e tu morre, tu morre instantaneamente, um ser humano normal iria morrer na hora. Mas o primarco Oro não morreu, mas aquilo causou uma dor imensa e um sangramento que não parava. Ele conseguiu dar um golpe mortal no Elgan e agora, por um instante, aquela corrupção de Nurgle sumiu. E o Elgan Temba voltou a ser quem ele era antes. Ele olhou para o Oro agora, não com aqueles olhos mortos que ele estava antes, mas sim com os olhos que ele sempre teve. Enquanto o Oro estava ali bem perto dele, ele falou para o Oro as últimas palavras. Meu senhor, eu vi. Eu vi o império apodrecendo. Eu vi a humanidade morrendo pela corrupção, incompetência e uma administração que vai matá-lo. Você é o único que pode parar isso. Força, meu senhor. E pof, e o Elgan Temba morreu. Nesse momento, aquele pântano e aquelas criaturas que estavam vindo de todas as direções ao redor do perímetro feito pelos filhos de Oro começaram a desaparecer e cair mortas. Aquele pântano, a fumaça neblina começou a abrir e agora as criaturas foram se desfazendo. Aquela corrupção desapareceu no momento que o líder deles morreu. Por que isso? O que aconteceu aqui? Porque o objetivo já havia sido completo. O olhos foi ferido pela arma. Esse era a razão de tudo o que aconteceu até agora. O Horus, então, saiu da nave. O pessoal se juntou ao redor para dar oi para ele. O Horus, tipo, estava meio mal. Eles olharam, eles imediatamente sentiram que não estava certo, alguma coisa que o Primark estava errado. O Horus fez, tipo, um joinha. E pof, tombou. Todo mundo ali, os soldados começaram a falar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E começaram a pegar ele no colo, tipo, o que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente faz. Volta a Horus, volta a Horus. Tipo, sacudiu o Horus. Aí um olhou para o outro, mantém esse calmo aí, um tapa na cara do outro. Você fica calmo. Aí os dois começam a se brigar. Porque todo mundo desesperado. Tu não tem noção o desespero que foi nesse momento. O Primark ia desmaiar, cara. Isso nunca, nunca, nunca aconteceu. O que que eu vi com o Horus? O Horus está bem, meu Deus do céu. Todo mundo desesperado, todo mundo desesperado, todo mundo desesperado. Todo mundo era ateu aqui até o Horus ficar doente. No momento que o Horus ficou doente, agora todo mundo está rezando por ele. E estava todo mundo desesperado. Todo mundo desesperado mesmo. Por quê? O Astarte, cara, ele tem uma conexão com o Primark. É uma coisa meio subjetiva. Então, quando o teu Primark está mal, não tem noção do desespero. É que o Primark é um ser de magia, entendeu? Não é uma coisa só biológica. E quando ele está mal, cara, os seus filhos sentiram de imediato o que estava acontecendo. E todo mundo ficou tipo insano para ajudar e salvar o Horus. Nesse momento, com o Horus ferido, eles voltaram para a nave voando. Mas voando mesmo, porque a nave está no ar, né? Então foi voando, literalmente. Chegando lá, na região de descarga da nave, onde eles iriam descer. A notícia de que o Horus tinha sido ferido, de algum jeito, chegou antes do Horus. Provavelmente para preparar a ala dos apotecários. E com isso, um monte de curioso se meteu ali para ver o que estava acontecendo com o Horus. Os Remembrancers, os relembradores, como eles não têm acesso à batalha, eles costumavam, depois das missões, receber ali, tipo, os relatos dos soldados, informações da batalha e coisas assim. Para, tipo, criar os livros, as imagens, o negócio. Então tinha uma galera aqui, principalmente esses civis, os relembradores. E no momento que a nave pousou, os filhos de Horus carregando ele, correram em direção à ala dos apotecários. E foram atropelando qualquer um que estava na frente. Um astarte de armadura tem o que? Uns 700 quilos mais. Então, tipo, os humanos foram esmagados embaixo. Muitos ficaram feridos, outros morreram instantaneamente. Sendo literalmente atropelados pelos astarte. Então, os Remembrancers, o pessoal que estava ali para relembrar do que estava acontecendo, não tiveram uma experiência muito boa nessa situação. Para relembrar disso aqui, era uma emergência? Era. Mas matar um monte de civis por causa disso, não pega bem. Então, claro, tudo foi, né? Tipo, deixado quieto e ficado, tipo, apagado pela propaganda imperial. Porque o império, tipo, deixou quieto esse acidente. Mas a gente sabe o que aconteceu. E nesse momento a vida dos civis era nada, em comparação à do Horus. Chegando na ala dos apotecários, Ah, más notícias. O Horus vai morrer. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Deve ser mentira. Tem alguma coisa que tu pode fazer. Não é. Se fosse mentira, eu não falaria. Porque eu não brinco com a vida do meu primarca. Ele tem o mesmo valor para mim do que para você. O Horus foi envenenado com alguma espécie de veneno alienígena. Ah, um porém também. Quando o Horus estava ali na nave, ele enfrentou alguma daquelas criaturas mutantes lá de novo. E ele viu que uma delas se desfez, aqueles Plague Bearers. Um deles se desfez quando ele matou. E ele entendeu que aquilo era uma criatura demoníaca. Ele percebeu que ele não era um alien. Era uma criatura do imaterial. Ele sabe, ele percebeu essa situação. Então, só um extra. É que o Horus tem alguns conhecimentos de material. Mas bem pouco. Bem pouco mesmo. E agora, aqui na nave, o apotecário falou. Não dá. Não tem como. Isso não parece nada do que a gente já viu ou tem relatado. A arma parece usar um veneno que está sempre modificando. E a própria resposta imune do primarca está matando ele. De algum jeito, essa arma está usando a resposta imune do nosso primarca contra ele. Ele começou a ter uma febre alta. E do jeito que estava a situação, os órgãos dele iriam entrar em falência. Logo, não iria demorar muito. E o que fazer? O que fazer? O imperador deve saber. Vamos falar com o imperador. Não dá. Para voltar para a terra de onde eles estavam. Que é tipo, aqui é uma região bem, bem longe da terra. Iria levar, mesmo que pera o material, meses. E o Horus não tinha meses. A gente tem uma câmera de Stasi. Dá para botar ele lá? Não. Nós tentamos. Esse tipo de veneno continua funcionando. Mesmo na Stasi. É uma coisa que a gente nunca viu. Não faz nem sentido isso aí. E isso vai matar o Horus. O que fazer? O que fazer? O que fazer? O Horus, então, falou. Se eu vou morrer, chame para mim aquela escritora. Está na hora de eu falar umas verdades. E o que eu tenho na cabeça. E eu quero que fique para a posteridade as memórias do Horus. Né? Tu não vai dizer não para um homem morrendo. Então, a Petronela foi chamada para conversar com o Horus nesses seus últimos minutos de vida. Minutos não, né? Horas de vida. E no caso, a Petronela, então, começou a escrever as memórias e os pensamentos do Horus. E, cara, aqui a gente tem mais uma entrada na cabeça e na personalidade do Horus. Porque ele demonstra que ele se sente extremamente inseguro e que ele acha que o Imperador errou em escolher ele. Ele não estava capaz para essa missão. Ele não estava capaz para ser o Warmaster. O Imperador esperava muito dele. Ele dá uma defletida aqui na culpa. Não por ele não conseguir, mas sim porque o Imperador errou. Dá para perceber aqui que ele tenta proteger um pouquinho o ego dele, botando a culpa no Imperador, entendeu? Outras coisas que acontecem aqui também. Ele fala que quando ele foi considerado o Warmaster, os outros primarcas, cara, que eles chamavam de irmão, eram um bando de traíra. Só teve quatro que eram parceiros e que gostaram e apoiaram a escolha do Imperador. Os Sanguíneos, meu brother, o Logar Aurelian, que não tem boca para nada, nunca fala mal de ninguém, cara, gente fina. Óbvio, o Logar não foi nada errado. Nós temos também, quem mais concordou para eu ser? O Mortarion. O Mortarion é um cara calado, mas eu me identifico com ele, eu entendo o que ele pensa. Então, o Mortarion também foi muito parceiro e gostou da minha colocação. E o Rogaldorn. Esses aí são bons. Esses aí ficaram genuinamente felizes que eu fui eleito como o Warmaster. Todos os outros são umas invejosinhas, umas mariazinhas facadas nas costas. Principalmente o Lionel Johnson. O Lionel Johnson me olhou com uma cara de ódio, com uma raiva, como se ele deveria ter sido escolhido. Se fosse para escolher alguém, deveria ter sido o Sanguíneos, todo mundo sabe disso. E o Lionel, cara, ele é um babaco. Petronela, seguinte, escreve aí, ó. Ele foi criado na floresta que nem um selvagem, entendeu? Que nem um bicho do mato, ele é. E, tipo, ele tava puto, ele tava puto, ele tava puto. E ele mandou, ele falou mal dos outros. Isso nunca acontece. Tipo, os primarcas, cara. Mesmo que um não goste do outro, publicamente, eles são parceiro um do outro. E, tipo, eles nunca... Tem, claro, tipo, o Rogaldorn vê o Perturado como, tipo, um rival. Mas um rival, tipo, amistoso. E o Perturado vê o Rogaldorn como um Nemesis, assim, como um vilão. Mas, mesmo assim, eles não são abertamente contra um... Tipo, eles não falam pro público, ainda mais pro humano, o que que tá acontecendo. Talvez pra algum membro da legião, que eles, tipo, tem mais confiança. Mas nunca pro humano, ainda mais pra escrever, pra todo mundo saber. Mas o Horus tá morrendo, então é que ele falou um monte de coisas. Falou verdades, botou, assim, tudo que ele tinha pra fora. E depois entrou em coma. O pessoal do Mornival ficou extremamente decepcionado de novo. Que ele optou por passar esse tempo final da vida, não com eles. E sim, com essa escritora humana. Então, eles se sentiram muito mal com isso. Mas eles não iam ficar parados. Parte do Mornival iria descer pro planeta. Pra tentar resgatar aquela arma. E descobrir o que que tava acontecendo com o nosso primarca. E ver se daria pra curar ele. Enquanto outra parte, o pequeno Horus, o Horus Aximonde. E o Ezequiel Abaddon. Eles decidiram fazer uma reunião junto com o Erebus. Daquele Warrior Lord, daquela sociedade secreta. Pra tentar tomar um ramo de ação. Do que fazer. E de como salvar o Horus. Então, o Erebus fez a reuniãozinha dele. Do Warrior Lord, ali daquela sociedade secreta. E todos os membros da sociedade, o Erebus falou o seguinte. Existe duas opções. Nós podemos tentar botar ele na câmara de Stasi. E levar ele pra terra. Mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ele vai morrer. Se a gente fizer isso, a gente tá condenando o nosso primarca à morte. Mas, dá pra fazer. Talvez o Imperador consiga salvá-lo. Mas, talvez não. Nós já vimos que o Imperador também não consegue salvar todas as coisas. A gente viu com o Angron. Aquela coisa que ele tem na cabeça. Aquela Butcher's Nail. Ele não conseguiu tirar. Então, talvez o Imperador não saiba como reverter essa tecnologia alienígena. E salvar o nosso primarca. E aí, todo mundo ficou tenso. Não vai dar certo. Não tem como. Não tem como. Não tem esperança. Todo mundo ficou triste. E aí, o Erebus falou. Mas, existe uma outra alternativa? E todo mundo abriu o olho. Todo mundo tava escutando o que que tá falando. O Erebus, existe outra coisa pra fazer? O que que tem que fazer? É, fala. E o Erebus falou. Nesse planeta de Daven. Que a gente tá em órbita agora. Existe uma lenda local. Uma lenda de um local que cura qualquer coisa. Até mesmo a morte. E aí, todo mundo ficou se olhando. Como assim? O que que tu tá falando, cara? E o Erebus falou. Existe um templo nesse local. Chamado Templo da Serpente. E lá dentro, acredita-se ter propriedades curativas. Que conseguem curar qualquer coisa. E, no caso, é a única chance do nosso Horus. A gente poderia tentar. É a única chance. Mas, claro. Não sou eu aqui que decido. São vocês. Então, democraticamente, vamos votar. Quem quer que o Horus morra e tentar voltar pra terra, levanta a mão. Ninguém levantou. Quem quer tentar salvar o Horus, custe o que custar. Todo mundo levantou a mão. Bonito. Legal. Lindo isso. Então, vocês escolheram. Vamos levar ele pra esse mundo aqui embaixo. E botar ele nesse templo da cura. Pra que ele possa se regenerar. Chegando, então, o Horus Aximand e o Abaddon, junto com o Erebus e o conselho dessa sociedade secreta, pegaram o corpo inconsciente do Horus e levaram pro planeta. Lá embaixo, na Lua, no caso, o Garveoloken e o Tarik Torgaddon conseguiram achar a espada. E o Garveoloken entendeu que essa espada era o anatema. Era aquela espada dos alienígenas que foi roubada. E ninguém sabia o que tinha sido roubado, exceto o Erebus. Então, ele ligou 2 mais 2. E finalmente se tocou que o Erebus é um grandissíssimo filho da mãe. E decidiu voltar o mais rápido possível pra nave. Levando a arma pra mostrar pros apotecários. E torcer que eles consigam descobrir um antídoto. Chegando na nave, ele descobriu que o Horus não tava mais lá. E que eles foram pro planeta pra tentar uma cura holística. Uma coisa mística. Que era a única chance do Horus seguindo Erebus. Então, agora o Garveoloken tava puto. E ele desceu pro planeta. Mas quando ele chegou lá, era tarde. Eles já tinham colocado Horus dentro desse templo da serpente. O que que era isso? Era um local de xamanismo e misticismo aqui. Por quê? A religião não era proibida no império? Era. Mas todo o planeta tinha um mito aqui, um culto ali, uma coisinha assim. Só que ela era considerada uma coisa de chacota. Uma coisa pra ser ridicularizada. E nada, tipo, público, tipo, de culto grande. Então, nada que deveria ser, tipo, absurdamente lidado, destruído. E uma sociedade tribal humana sempre vai ter uma adoração idiota. Então, tipo, um templo pagão num local, tipo, desconhecido num planeta tribal. Ninguém vai tirar o tempo pra vir destruir. Então, ali era um local, tipo, absurdamente desconhecido. E nesse templo da serpente, segundo a crença local, tu deveria colocar o corpo da pessoa dentro de um altar ali e fechar a porta. E depois de sete dias, as portas se abririam. E ou a pessoa estaria morta mesmo, ou a pessoa voltaria à vida. Uma das duas opções. Né? 50 e 50, não tem como errar. Nossa, que religião incrível deles. Mas tá tudo bem. Eles, então, colocaram o Horus a ler, seguiram os rituaisinhos e fecharam as portas. E agora, por sete dias, ninguém vai entrar ou sair. E estava, literalmente, nas mãos dos deuses. E o Horus, cara. Nesse momento, o Horus que a gente conhece vai mudar. Mas calma, vamos entrar nessa parte um pouquinho mais pra frente. Vou deixar você curioso pra saber aqui. E lá fora, na porta do templo, o Garvel, o Loken e o Tarik Targadon chegaram agora e confrontaram o Ezequiel Abaddon e o Horus Aximonde. E nessa discussão, cara, eles falam, nós vamos fazer o que é preciso pra salvar o Horus. O Garvel e o Loken falam, você vai se arrepender disso. Isso não foi uma boa escolha. E agora, o Mornival estava dividido, porque parte deles eram contrários uns com os outros. Digamos que uns fariam de tudo, incluindo que não era muito legalizado no Império, essa questão de religião e coisa assim, mambo-jumbo. Pra tentar salvar o Horus, enquanto os outros teriam levado ele pro Imperador. Mesmo que isso aumentasse a chance de falha e que o Horus morresse. Então, digamos que um lado era mais puritano e fiel ao Imperador e o outro lado faria qualquer coisa pelo Horus. Não só pelo Horus, talvez por si mesmo, fica aqui essa divisão do Mornival, porque também vai ser importante pro futuro. Só gostaria de trazer esse detalhe, porque o Mornival, que antes era bem unido, agora tá separado. E no próximo capítulo, nós vamos ver o que vai acontecer com o nosso Orozinho dentro daquele Templo da Serpente. Que veremos na casa dos falsos deuses. Vejo vocês por lá. E o Imperador protege.